Marcito, qual é a melhor festinha pra ir em Porto Alegre? Depende, depende do que tu quer fazer, né? Tem vários estilos, tem as festinhas de boy, pá, festinhas sertaneja, da Padre Chagas Os magrãozinhos vão aqui, sabe? Aqui, ó, camisetinha, polo, de cavalinho Fico dançando aqui, ó, né? Pezinho pra trás, tudo fortinho Não é muito a minha, eu já vou nas festas a mais nas bandas, né? Da vila Entende? Que daí o bagulho é mais pegado, mas também tem que ter a mãe de ir, né? Festinha tem que ter a mãe, tem que saber chegar Já vou dar uma barbada Tu que é magrão aí, pum, que te acha gatinho e vai, vou pegar as minas e sextou e sabadou Cuida! Depende das barcas que tu vai, tu vai tomar uma rua, hein? Já vou te dar uma barbada Festinha que é o seguinte, as minas estão dançando sozinhas Várias minas no meio da festa e não tem magrão Aí tu pensa assim, bah, já era, tô grande, essa é a festa pra mim Te liga, olha pra parede Aqui, ó, na parede os magrão tão aqui, ó Tudo de cantinho na parede, rendo, pá, de bonezinho, jaquetão Não vai Sabe que os magrão tão na parede? Né? Com a cerveja, com copo de plástico Copo de Deus o livre Vai em festinha que os magrão tão na parede aqui, ó Com copo de plástico é porque é ruim Porque eles nem dão garrafa porque pode dar briga Os magrão ficam só aqui, ó Só aqui, se rendo Aí tu vai chegar na mina e a menina é do cara, entendeu? Sabe aquelas meninas que ficam dançando, pá, rebolando com uma camisa xadrez Enrolado na cintura, tá? O magrão dela tá encostado aqui E o magrão não dança, ele fica só no bico Só, só filmando Só aqui, ó Geralmente ele tá assim, ó Olha pra mim Geralmente ele tá com um casaquinho aqui O que ele faz no máximo? Ele para e atravessa a festa Só um casaquinho aqui Olha pro lado Atravessa de dobro Então essas festinhas tu tem que cuidar Senão tu vai tomar uma ruim, entendeu? As festinhas assim é, né? Vou contar uma coisa pra vocês Aqui na banda, ó Quando eu era mais novo, tomei uma ruim uma vez também Sempre digo, né? Que Zona Norte é uma Mesopotâmia Tem tudo que é tipo Aí tem o Sarandi Rubem Berta Né? Tem a API Mas tem a gurizada da Santa Rosa Nós tínhamos medo um pouco antes Bah, as ruas da Santa Rosa Bah Te liga só Uma vez Quase também uma ruim Tô na festinha aqui Olha o nome da festinha Clube Comercial Sarandê Clube Comercial Sarandê Olha como é que era a festa Era festinha normal Domingo Depois até show do pagode do Dorinho Com banho de espuma A pessoa quer fazer festinha com banho de espuma Que já vem gripado já pra casa Já chega em casa Tocina tua mãe Te acorda três da manhã Toma um pouquinho de leite com mel Porque não deixa ninguém dormir, né? Aí tá nas festinhas aqui, ó Tá? Pagode do Dorinho Pá, tô na festinha E eu sou de dançar Eu tava ali, pá Dançando Me achando Daqui a pouco Bah, vou no banheiro Fui no banheiro Quando eu ver sem querer Bati no copo de cerveja Do Magalho da Santa Rosa Bah, o copo dele bateu na camisa dele E virou tudo Eu pensei O sangue de Jesus tem poder Ele assim Ô meu, olha aí Ó o que te fez na minha camisa Eu, bá, cara Me desculpa Foi sem querer Não, não, meu É o seguinte Tu vai limpar isso aqui, meu Tu vai limpar isso aqui Não é que tu vai Não, vou no banheiro Então, o seguinte Tu vai do banheiro e volta Tu vai limpar isso aqui Bah, já fui no banheiro chorando, né? Ombro encolhido Bah, cheguei no banheiro Só que o seguinte Segurança do meu bruxo Bah, o cara era grande Pensa em alguém grande Dei, qual é que é, Marcita? Falei, bah, cara Sem querer aí Incomodei agora Como assim te incomodou? Não, o cara de Santa Rosa aí Bati no Na cerveja dele O cara enlouqueceu Não, não, tem essa aí Tu tá comigo Vamos lá que eu vou junto O que que é? Como é que vai mexer contigo Tu não fez nada E eu Tá Tu tá certo Bah, né? Fui pro banheiro assim Ah, voltei aqui do banheiro Ah, voltei e o seguinte Olhei o magrão Já dele aqui Aquela aqui Aquela ombrada aqui, ó Sabe aquela ombrada? Da da vila Qual é que é? Já falei a frase famosa Tosse que eu não te dou ali Vai, magrão Vai, ficou assustado Tá falando comigo, meu? Tô Comigo Mas aí o seguinte, né? Segurança tava junto Fui olhar pra trás Pra dar aquela conferida Mas quando eu olhei pra trás Nada 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 Minhas pernas tremeram Um desespero Vontade de morrer Tá falando comigo, magrão? Falei a resposta Tô Larguei correndo Bah Fugi Passei duas semanas na casa da minha avó Ah, já era, né? E segundo os cupins te contaram E segui todo dia na frente da minha casa Passava um monza marrom Sabe aqueles monza SLE antigo? É Me livrei Me livrei Por quê? Quis lá de grandão na festinha Nem era assim, né? Então te liga Quem é na festinha? Cuidado Dá pra curtir Mas Tem que filmar a redondeza Tem que filmar o contexto Eu sou o Marcito Respeita a vila